Cara, eu não poderia começar esse vídeo aqui diferente a não ser falando do Big 3, né mano? Que é claro que eu tô falando de Naruto, Dragon Ball e One Piece Dragon Ball aí é um anime que já tá totalmente dublado Tem todas as temporadas, dentro de Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT E já dublaram também o Dragon Ball Super Então mano, você pode maratonar ele, pegar de ponta a ponta, levar tudo dubladinho, bonitinho Uma das melhores dublagens aí da história é o Dragon Ball Z Já tá aqui na minha lista aí do vídeo que eu fiz que vai tá aparecendo aqui em cima no card Naruto, cara, o Naruto clássico tem totalmente dublado E o Shippuden ainda não tem Mas tem fã aí pra todo lado brigando, querendo essa dublagem de Naruto e Shippuden Tá difícil de sair, mas a esperança é a última que morre, talvez um dia ainda saia Mas tem dublado aí até o 120, se eu não me engano, mano Que é uma boa parte também do Shippuden E mesmo não tendo ele completamente dublado, ele tinha que tá aqui na nossa lista Porque, mano, é um dos maiores da história E um anime recém dublado, cara, que ainda nem terminou, mas pelo jeito vai dublar tudo Já tá chegando na metade aí É o One Piece Que muita gente tem aí, temosia de não assistir, falando que é muito grande e tal É legendado Mas a Netflix tá fazendo uma dublagem E a dublagem tá espetacular, a dublagem tá perfeita E pra mim também é uma das maiores dublagens aí de todos os tempos Com várias referências E, mano, tendo excluído esses três aqui da lista Que, pá, tinha que falar e pronto Agora vamos pra nossa lista de verdade, mano Opa, galera! Beleza? Meu nome é Murilo Santos E antes da gente ir pra nossa lista aqui principal Eu quero pedir, lógico, que você se inscreva aqui no canal Porque aqui sai muito vídeo sobre anime aí Várias indicações de anime pra você assistir E se você não tiver inscrito aqui no canal Você vai ficar de fora dos vídeos novos que estão saindo aqui Então se inscreve aí E fica aí, é só... Se inscreveu? É só ficar esperando sair vídeo novo que o YouTube vai jogar aí na sua tela Você não vai precisar fazer mais nada É só clicar e assistir, mano Então se inscreve aí Que se você não tiver inscrito, você não vai receber E vai perder os vídeos top que estão saindo por aqui E vai se arrepender depois Não posso fazer mais nada E o primeiro anime, mano, aqui da minha lista É Baki, o campeão Que é um anime de luta Pô, pancadaria pra todo lado É um anime bem forte Tem bastante sangue Que fala da história do Baki Que quer ser o cara mais forte do mundo Sendo que ele já é o jovem mais forte do mundo E o homem mais forte do mundo é o pai dele Então ele quer superar o pai dele E aí, mano, ele participa de vários torneios de luta Luta aleatória ali Bate nos outros mesmo E, mano, é pancado É pancado pra todo lado E é um anime muito foda pra quem gosta de luta Eu, principalmente, gosto demais O segundo anime aqui, dublado Que vale muito a pena a gente assistir, mano É Kakegurui Lembrando que eu vou tentar falar aqui O mais rápido possível Pra não dar muito spoiler pra vocês, tá? Mas Kakegurui, mano É uma escola ali O anime se passa numa escola Onde tudo ali sociável Tudo que tem a ver com o social da escola As amizades e tudo Mano, quem é popular Quem não é É decidido ali em jogos Em jogos mesmo De aposta E quem perde, mano Vai perdendo popularidade E até mesmo pode ser Escravo da pessoa que Que ganhou dele, né? Então, mano, ali dá muita tensão Entre os jogos Quando um personagem tá jogando com o outro Você fica tenso ali Sem saber quem vai ganhar Às vezes trapaceia Às vezes não trapaceia Mano, é muito maneiro Você tem que assistir o bagulho Vai lá, assiste o bagulho Que é top O próximo anime dublado Aqui da nossa lista, mano É Fete Extra Que é a continuação aí, né? De Fete Todo mundo tá ligado de qual que é Que conta a história ali De alguns espíritos ali Que são revividos ali Meio que revividos e tal Pra poder lutar ali Quem ganhar de tudo ali As lutas e tal Vai ter um desejo realizado Então ali eles lutam Pra ver quem vai conseguir E realizar esse desejo ali E tal Então só vai lá e assiste o bagulho Mano, Fete Extra O próximo anime, mano Aqui da nossa lista Já é um queridinho De muita gente aí Que é Demon Slayer Que é um anime aí Onde o protagonista Perde a sua família ali Devorada por demônios ali E depois disso Ele resolve se transformar Em um caçador de demônios Então ele passa ali Por um treinamento e tal Um montão de coisa Pra poder caçar esses demônios ali Os Onis, né? E a irmã dele também Acaba sobrevivendo a esse ataque Mas por ter tido contato ali Com o sangue de Oni Ela acaba se transformando também Em um desses bichos aí Mas ele passa um pano legal pra ela Tentando salvar ela Falando que ela nunca matou ninguém e tal Então isso também é uma parada Muito interessante ali no anime Todo mundo querendo matar ela E ele tentando proteger Enquanto ele mata os outros Onis Agora, mano, um anime aqui Bem pesado e meio estranho À primeira vista Que é Bistardes Bistardes É muito S no bagulho Que é um anime onde conta ali A história de alguns bichinhos ali Que parecem fofinhos Mas é sangue pra todo lado No bagulho, mano A animação é um pouco diferente ali A gente estranha um pouco No começo principalmente Mas é bem bacana Apesar de ser bem pesado Então não é pra criança não Se tiver medo de umas coisas aí De bicho matando o outro e tal Não assiste não Mas se você gosta de sangue Gosta de ver ali uns bichinhos fofinhos Se estraçalhando um com o outro Pode assistir que é muito maneiro Cara, e o próximo anime aqui da nossa lista É o Ultraman Na verdade o Ultraman novo, né? Pra quem lembra do Ultraman antigo É a mesma pegada, mano Só que agora com o filho do maluco, né? O filho do Ultraman agora E é a mesma coisa Robô, gigante, não sei o que E luta Mas o anime também tá bem maneiro, mano E é muito top da gente assistir Pode ir lá e assistir o bagulho Que tá foda E o próximo anime aqui da nossa lista, mano É Danmachi Que é um anime também Com a história bem característica, né? Tem o protagonista ali, o Bell E ele quer mais poder Ele precisa de mais poder E então ele vai lutando Com algumas criaturas ali Pra conseguir mais poder E todo anime que tem esse tipo de enredo assim Acaba sendo muito maneiro, mano Então pode ir lá assistir Danmachi que é top A dublagem também tá muito maneiro E o próximo anime aqui da lista, mano É Megalobox Que é um anime sobre box Só que é um box diferente Onde o pessoal usa ali uma proteção Uma armadura e tal Só que o nosso protagonista É muito pobre E não tem dinheiro pra conseguir Essas armaduras Então ele começa ali a lutar Assim mesmo, né? No famoso, no pelo E acaba ganhando algumas lutas E tal Pra ganhar dinheiro Pra poder comprar sua armadura Pra poder ter dinheiro, né? Porque ele era muito pobre e tal Mano, é um anime bem bacana Também a gente assistir E mais uma vez Pra quem gosta de luta O bagulho é top O próximo aqui da nossa lista, mano Também é um anime bem pesado Que é top O Go Que conta ali a história de Kaneki Que é um ser humano comum Que acabou se transformando em um Go Depois de se ter submetido a uma cirurgia ali E ter sido transplantado órgãos de um Go nele E ele acabou ficando no meio dessa guerra ali Entre seres humanos e Go Que são os bichos ali que vivem simplesmente de carne humana Só conseguem comer carne humana Apesar deles serem bem parecidos com os humanos Mano, vai lá assistir que você vai entender melhor Que se eu for te explicar aqui vai ficar muito confuso Então vai lá assistir, toque o Go É bem curtinho Dá pra você assistir na moral e na mãe Outro anime também aqui da nossa lista, mano É um queridinho também de muita gente Inclusive um dos meus queridinhos Que é Black Clover Que conta a história do Asta Que é um garoto que nasceu num mundo de magia Onde todo mundo tem magia Ele nasceu sem magia E o sonho dele é se tornar um rei mago O maluco nem tem magia Que é se tornar um rei mago Olha a ideia do maluco Mas ele acaba conseguindo ali uma espada anti-magia, né Que corta a magia dos outros Anula a magia totalmente O que é um poder apelão pra caramba No mundo onde todo mundo usa magia pra tudo, né Mas mesmo assim Se ele se tornar o rei Ele só vai ser o rei Porque mago ele não vai ser não Porque ele não tem magia Nessa lista aqui, mano Eu tô tentando trazer uma parada mais mesclada Porque nas outras listas que eu trouxe O pessoal falou que eu trouxe muito anime shonen Então nessa aqui eu dei uma misturada aí Pra ter anime, pra agradar todo mundo Então comenta aí embaixo pra mim Qual o estilo de anime que você mais gosta, mano Você é shonen, secai Comenta aí o bagulho E já aproveita também Se inscreve aí no canal, mano Porque aqui sai muito vídeo sobre anime Várias indicações Várias listas Aqui tem vídeo pra caramba Falando sobre animes Pra você assistir E se você não tiver inscrito aí no canal, mano Você vai acabar perdendo os próximos vídeos aqui Eu vou indicar mais anime Eu falo muito sobre animes aqui Faço teorias e tal Se você não tiver inscrito aí Você vai perder os vídeos Você vai tá dando mole pra caramba, mano Então se inscreve aí Muito obrigado pela sua atenção até aqui E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu